A gente tem algumas saídas no grupo. Os pacientes, de qualquer forma, eles vão trabalhando as questões em grupo. Porque o grupo, ele trabalha em grupo. Muitos pacientes estão só que fizeram terapias, fizeram análise, etc. Mas quando eles chegam no grupo, eles falam, meu, isso aqui é muito diferente, eu nunca participei de uma coisa tão importante, que mexeu tanto, que mudou tanto. Porque, na verdade, aquilo que era privado, que é a tortura, que é manter privado, que é o silêncio, é publicizado. É publicizado entre pessoas que falam, eu acredito no que você está falando, ou eu vivi isso que você está falando. Então, isso dá uma força para o grupo, não é uma força individual para as pessoas poderem falar. Então, as pessoas estão falando. As pessoas estão podendo, coisas que elas não falavam, coisas que elas não... Quarenta anos não falavam. Quarenta anos elas gemiam pelo editor. E hoje elas falam. Hoje elas vão para as comissões e falam. Elas vão para os jornais e falam. Outras coisas que acontecem são pessoas que estão nominadas à aula cultural. Então, escrever livro, fazer filme, as pessoas estão produzindo. Isso tudo da história, isso tudo para a gente é muito importante, porque chega no ponto da verdade, essa outra parte da história que nunca foi pintada. Então, isso adensa para as pessoas possam falar. Fala o que vê, não falar. E vai colaborando com as comissões, vai colaborando com o relatório final de uma comissão da verdade, que pode ter elementos para... não para punir, porque a universidade não pune, mas sim elementos para contar a história. Então, vamos lá.